O Tribunal do Júri condenou a mais de 30 anos de prisão o ex-secretário de Esportes da cidade de São José do Jacuri, Anderson Cristian de Oliveira. O jornalismo da TV Leste acompanhou esse caso desde o início da manhã de ontem e entrou pela noite até a decisão do Tribunal do Júri sentenciar Anderson por matar a ex-namorada Natália Epifânia de Oliveira, na área rural de São Pedro do Soaçuí, no ano de 2021. O repórter Miguel Brás, ao vivo, fala dessa sentença, do resultado da sentença para a gente, Miguel. Boa noite para você. Saulo, boa noite para você, boa noite a todos que estão conosco nesta terça-feira. O julgamento durou mais de 13 horas e o réu foi condenado a 33 anos de prisão em regime fechado. Os agravantes para a condenação dele foram o feminicídio triplamente qualificado e disparos de arma de fogo. Só para a gente relembrar um pouco o caso, Natália Epifânia de Oliveira foi morta com tiros na cabeça durante o evento de aniversário. O crime foi na zona rural de São Pedro do Soaçuí em julho de 2021. Segundo as autoridades, Natália e Christian estavam separados há seis meses, né? Terminaram o relacionamento seis meses antes do crime. As investigações ainda apontaram que ele não se conformava com a separação. E ele confessou que matou a ex-namorada por ciúmes justamente porque não aceitava o fim do relacionamento. Portanto, dois anos e dois meses após o crime, saiu a condenação e ele pegou uma sentença de 33 anos em regime fechado. Saulo Bernardo.